Olá! Muito bem, eu sou o Lucas! Eu sou Felipe Neto e, ó, hoje eu já tô te batendo por causa do vídeo. Nem começou o vídeo, ó. Para! Sabe que a gente vai se matar hoje, né? Eu não quero nem ver isso, Felipe. Meu Deus do céu. Pera aí que eu não gosto da minha posição quando a câmera tá nesse lugar, porque meu joelho é muito ossudo. Aí fica aquele joelhão ossudo na câmera. O que que é joelho ossudo? O joelho tem osso. É ossudo. Porque ele tem osso, mas o seu é banhudo. Por quê? Então não responda! Olha só, hoje a gente vai gravar um bagulho, Felipe, sério. Explica aí a tua ideia aí. Terapia de irmão! Não é isso aí. Você tem que dizer algo que você não gosta em mim, eu vou aceitar, né? E vou falar, ok. E aí eu vou falar uma coisa que eu não gosto de você e você tem que aceitar. Aqui, Felipe, perante essa câmera, é a hora de contar todas as besteiras que a gente fez um com o outro, tá bom? Que é segredo. Que você não sabe o que eu fiz e que eu não sei o que você fez. Posso cantar uma música? Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. É, Felipe, com certeza. Vai dar merda, vai dar merda. Mas pra gente poder viver essa experiência, a gente vai ter que contar com a colaboração de um psicólogo treinado, renomado. Ele passou três anos na Suécia, onde ele aprendeu a ser o grande psicólogo de irmãos. Com vocês. É por isso. Olha aí o microfone aí, Bruno. Ai, Bruno. Meu Deus. Por quê? Olha aqui, tá me esmagando. Por que vocês acham que a gente abriu um espaço desse aqui no sofá, né? Fecha essas pernas! Meu diabo. Meu Deus do céu. Desculpa. Tá preparado pra ser um psicólogo? É. Ai, eu tomei um beijo barbudo no ouvido, cara. Que desgraça. Calma aí. Olha só, presta atenção, presta atenção. Agora é a hora de contar os podres, tá? Se você fez alguma coisa e quer o meu perdão, o momento é agora. É, e eu tô aqui pra impedir que eles se matem. E eu tenho algumas coisas que eu preciso confessar, Felipe. Eu não tenho nada. Deixa eu falar! E eu preciso que você me perdoe. Não tem punição. Para de fazer não. É sim, gente. Não toque no meu paciente! Perante a câmera é isso aí. Pode confessar os crimes que a gente cometeu. Os crimes, olha isso. Imagina o que vem por aí. Tem que perdoar e não pode se matar. Aham. Vamos! O Bruno vai falar qual é o tema... Deixa eu ver o psicólogo, né? Tá bom, então começa com o primeiro tema, Bruno. Olha só, o primeiro tema que eu vou selecionar pra vocês dois, com muita calma, muita paz e tranquilidade, vai ser avareza. É pão duro que nem uma desgraça. Pão duro que nem uma desgraça. Você não paga nada. Falei. Eu não pago nada? Quem pagou 3.600 reais de conta de luz esse mês? Acabei falando um valor, não era pra falar. Não me mate, Felipe, por favor. Já tô fazendo besteira já. Você pagou porque eu pago tudo que existe. As contas quem paga sou eu! Não, porque olha só, o negócio é o seguinte. Não, comprou mesa de sinuca... Calma, sai do... Peraí! Peraí que agora eu tô puto! Calma, calma! Agora eu tô puto! Não, não, não. Sem tocar no meu paciente! Eu toco sim! Não, olha só. Eu vou ficar pelado! Presta atenção. Eu não tenho esse negócio de ficar de mão de vaquismo, entendeu? Não tem! Imagina! Foi na loja, tirou onda. Por favor, me vê essa mesa de sinuca aqui. Essa mesa de totó aqui. Essa mesa de poker aqui. Comprou tudo, ganhou todo o mérito na hora da compra de quem é que tá pagando. Chegou na hora de pagar a conta, pediu metade pra mim. Óbvio! Óbvio! Olha só! Metade pra mim! Peraí, mas então eu comprasse junto? Eu queria ganhar a fama também de comprador! Não, olha só. Não! Ele! 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 Até coçando as costas! Antigamente não fazia viu no YouTube. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro! Eu pagava tudo feliz. Falava, não tem problema, eu pago tudinho. Agora, agora, mês passado fez mais viu que eu. Tudo bem que esse mês já voltei. Já conquistei. Mas peraí! Não vem cantando vantagens! Eu quero saber quem tá na frente ganha de inscrito! Claro, você tem pouco! Chega! Aí, chega, agora que tá cheio de dinheiro, tem que dividir as contas todinha. Não tô cheio de dinheiro não, tô ganhando um dinheiro legalzinho. Legalzinho? É. Desculpa, eu tenho que ser neutro. É só o que me falta. É mesmo, é mesmo, tu tá roubando pro Felipe. Não, ué, mas deixa eu dar a minha avaliação clínica aqui da situação. Vamos lá, presta atenção, o Felipe tinha que ter sido justo na hora da compra e ter falado desde o começo que eu ia comprar junto, não é? Você tinha que pagar mais coisas. Deixa eu dar a minha avaliação. Eu sou o psicólogo. Ah, tudo. Minha avaliação, quando a gente sai, o Felipe paga pizza você não, então ele tá ganhando nessa. Ele pagou tudo. Tudo. Calma aí. Tudo. Você paga pro Bruno, eu pago pro Luiz. Quem paga o Escape 60 que a gente joga? Quem é o... Espera aí. Quem é o... Senta aqui. Eu sou o psicólogo e o Luiz não tá aqui, então... Eu ganhei. Primeiro round é do Felipe. Próximo assunto. Calma. Calma. Eu não quero mais brincar. Eu tô falando muito sério. O próximo tema... Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. A gente foi brincar num jogo que deu 780 reais na conta do jogo. Eu paguei sozinho pra esse filha da mãe falar que eu não pago nada. Meu Deus. Eu não falei de pizza. Eu não falei de jogo. O segundo round é preguiça. Já falei logo. Preguiça. Vai, Lucas. Você começa. Primeiro deixa eu me recuperar do ABC que eu tive aqui. Eu não sou preguiçoso. Segundo, fecha a perna. Meu amor de Deus. Pô, tá roçando aqui. Não, tá dando oi com o saco pras pessoas. Oi! Perdi minha voz. Acabou a minha voz. Tá. Vamos lá. Preguiça. 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 O problema é que assim, os dois são um saco de preguiça. Agora, mas eu vou denunciar. Não, põe comida pros cachorros. Porque tem preguiça. Não é com preguiça. Ponto final. Não. Pede pros outros darem comida pro cachorro. Ah, tá. Aquele momento feliz. Ah, tá. Você insinuou que ele deixa o cachorro passar fome. É, do jeito que você falou parece que eu deixo meus cachorros com fome. Não. A hora de dar comida pro cachorro é sagrada. Você que tem que dar. A hora de dar comida pro cachorro é sagrada. Pronto. Ganhei. Próxima etapa. Calma aí. Eu tenho. Vai parecer muito escroto isso. Mas a gente paga ajuda. A gente tem pessoas que educam o cachorro. Pessoas que treinam os cachorros. E pessoas que levam o cachorro pra passear. Essas pessoas são responsáveis pela alimentação deles, pela saúde deles. Quer dizer que você não passeia com o teu cachorro? Eu não tenho tempo pra fazer cocô! Muito bom. Porque o Lucas, ele vive postando fotinha com o Geek. O Geek tem 100 mil seguidores no Instagram. Por quê? Por quê? Porque eu passo tempo com o meu cachorro. Eu me divirto. Eu tiro foto com ele. Eu brinco com ele. Eu faço isso tudo. Eu só não coloco a comida do cachorro, cara. Ou seja, não bota a comida do cachorro porque é preguiçoso. Preguiça eu deixo você ganhar. A parte da preguiça. O Lucas, ele grava 300 vídeos por dia. Vídeos de 2 horas de duração. Enquanto o Felipe... Felipe, vamos gravar. Já vou. Demora 1 hora e 20 pra levantar do quarto. Ainda bem que é o psicólogo. E aí ele demora mais 30 minutos pra fazer a maquiagem, pra sentar e gravar. Minha pele é natural. O Lucas está ganhando com muita vantagem nessa, Lucas. Muito obrigado. Muito bom. Um a um. Um a um. Um a um. Agora quero ver. Espírito esportivo. Porque... Ganhei. Ganhei já. Calma. Eu que vou falar quem ganhou. Não. Cala a boca. Você... Como é que tu manda pra você colocar na boca? Você quer falar que você ainda tem chance em espírito esportivo? Pera aí. O Rodrigo tá aqui. Vem aqui. Não. Pera aí. Vem aqui. Aparece aqui. Aparece aqui atrás. Vou me controlar. Fica aqui. Aparece. Deixa o Rodrigo falar. Rodrigo. Quem é o ser humano... Abaixa mais se aparecer em quatro. Quem é o ser humano mais odiado da pelada de terça-feira porque briga com todo mundo no futebol? O Lucas. Obrigado. Ele é um saco de briga. Rodrigo. Grita. Você é um psicólogo. As pessoas param de jogar porque não querem jogar com o Lucas. Eu sou muito escroto no futebol, mas eu tenho um motivo pra isso. As pessoas são ruins jogando. Cara, o Lucas erra. Elas são ruins. O Lucas quando erra, eu acho que ele fica três vezes mais puto. E aí ele xinga mais ainda os outros. Primeiro que eu não erro, querido. Primeiro que eu não erro. Você não toca no meu paciente. Segura aí. Não sabe perder em nada. Peraí, peraí. Deixa eu... Eu posso falar? Vocês estão me engolindo. Eu não posso falar um negócio aqui. O Felipe tá ganhando pela tua falta de moda. Caraca, arrala a boca, psicólogo desgraçado. Deixa eu falar. Fala. Demônio. Estamos jogando FIFA. No computador. No computador fazendo assim com o mouse. Com o mouse. Com o mouse. Você pode acertar alguma coisa? Vai! Caraca, eu tô nervoso. É controle. Com o controle. Aí tô eu lá. Bum. Driblei o primeiro. Trum. Driblei o segundo. Trumlei o goleiro. Driblei o goleiro. Saí na cara do gol. Chutei. O boneco chuta pra fora. Por quê? Porque a máquina rouba contra mim. Sempre. 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 Preciso falar mais alguma coisa? Cara, eu tava de frente pro gol. Ele não aceita perder. E sempre que ele... 100% das vezes que o Lucas perde em qualquer coisa. Óbvio. É culpa de alguém. Eu nasci pra ser um campeão. A gente jogando Pokémon, o Lucas não demonstrou espírito esportivo porque eu ia ganhar. Mas ele roubou. Roubou? Roubou. Ah é, o Lucas rouba. Eu esqueci desse detalhe. Eu esqueci desse detalhe. O Lucas rouba. Ele jogando rouba. Cara, não dá. Não tem nem papo. 2 a 1 pro Felipe. Quesito espírito esportivo. E agora a gente vai passar pro quesito ciúme. Ciúme. Bom. Lucas, você ganhou. Não. Eu sei porque eu ganhei. Eu sei porque eu vou ganhar. Por quê? Porque o Felipe hoje em dia, antes defendia as causas de... Ah não, tem que ter confiança. Deixa a namorada sair. Êêêêêê. Eu fico em casa. Tá ficando pesado. Eu fico em casa. Agora a Bruna não pode curtir um Barra Music. A Bruna não pode curtir um Barra Music. Pera aí. Olha o limite. Olha o limite. Olha o limite. Eles não deixam eu falar. Calma o microfone. Olha por tu o que que ela faz. Demone. Tá bom. A Bruna não pode ir pra uma boate sozinha. Pode sim. Ela pode? Pode. Por que ela pode se você não deixa? Eu falo pra ela o seguinte. Você pode se eu puder. Tá vendo? Tá vendo? Ela não pode ir sozinha então. Pode. Desde que eu possa também. Mas e se ela não quiser que você vá? Ela vai sair com as amigas. Ela e sim com as amigas. Hoje é a noite das meninas. Ela pode ir sozinha. Se eu puder ir sozinho. Numa boa... Ele quis dizer. Direitos iguais. Eu entendi. Eu entendi. Direitos iguais. Só que aí quando eu falo isso. Ela fala. Não. Não. Porque aí você vai ver uma... Vagabunda e vai me pegar. Então. Direitos iguais. Se ela quer sair sozinha. Eu tenho que poder sair sozinha também. É por isso que eu e a Tayana. A gente já não... Mesmo. Cada um vai pro canto que quer. Entendeu? Ela pode sair com as amigas. Eu posso sair com os meus amigos. Tá tudo na paz. Eu e ela. Mãe. Não assista esse vídeo. A gente vai te dar um neto. Muito em breve. Tá? Aí. Você entra no quarto louco. Você tá jogando bapho. Não. Mas o Felipe falou. Que a Bruna não pode ir pra balada sozinha. Sabe por quê? Hã? Porque ela chega na festa. Os meninos lá. Chegou a Bruna e os meninos. Mas é verdade. Vira todo mundo pra ela. Como se ela fosse um frango de padaria. Mas é verdade. É porque tu nunca foi. Numa festa. Frangos de padaria não, né Felipe? É porque você nunca foi numa festa com a Bruna. A Bruna entra no diabo da festa. Os pescoços viram. Todo mundo quer olhar pra Bruna. Todos os caras. Mas aí eu fico... Beleza? Tranquilo? O que que tá olhando? Tranquilo? Não, mas os caras tão querendo conhecer a menina. Ser amigo dela. É. Verdade. Ó. Bom. Primeiro você toma 87 chifres. Depois você fala sobre ciúme comigo. Tá bom? Foi 87. Pelo menos 230. É. 232. Tu tomou chifre? Da Bruna não. Graças a Deus. Meu Deus. Quesito ciúme. Felipe é muito mais ciumento do que o Lucas. Eu já presenciei. A Tayane foi pro Rock in Rio. A Bruna ficou vendo o Netflix. Eu deixei ela ir pro Rock in Rio, só pra deixar claro. A Bruna ficou vendo o Netflix. Eu não tenho que deixar ela ir. Mas eu... Ela falou, amor, posso ir? Eu falei, não. Vamos conversar primeiro. Aí depois de deliberar sobre o assunto. Fiumendo. Aí eu falei, então vai então, desgraça. Tá vendo? Então assim, deixei. E aí, ela não foi. E aí, óbvio que ela não foi. O namorado tá com um facão na mão, falando, pode ir filha, volta aqui. A Tayane foi e ainda ganhou dinheiro pra gastar lá do Lucas. Então, parabéns, Lucas. Você ganhou essa daqui. Vai pra próxima. Bota outra então. Fala de comer. Não, não, não. Já deu. Olha quem come mais. Já deu. Não, não é só questão de comer. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou ficar pelado. Pera aí quem rouba a porcaria da comida. Para, Bruno. Vai perder a monetização, idiota. Fala da comida. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Vocês não me deixam falar. Sabe? Isso tá me inibindo, me constrangindo. Eu vou te processar. Ô, ô. Eu vou te processar por todas as vezes que você roubou meus dois. Sabe por que eu vou te processar? Todas as vezes. Porque agora eu tenho dinheiro pra pagar advogado. Tu vai ver só. Eu vou tirar até as tuas calças. O meu advogado é o teu, otário. É verdade. A gente vai finalizar aqui. Ficou no dois a dois. É o mesmo advogado. Imagina, será que pode? Ficou no dois a dois. Eu quero ver vocês fazendo as pazes. Dá um beijinho. Não. Vem cá. Se quiser revanche. Eu vou beijar os dois. Para. Eu vou beijar os dois. Para. Bruno. Abraça. Eu só vou beijar ele se ele me beijar primeiro. Abraça. Abraça em si. Oh! 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 Um beijo na teta esquerda. Espera ai. Felipe! Vem cá! Felipe eu te amo. Eu te amo merda. Me dá um beijo. Para! Adeus! Deus! Socorro se inscreve! Ele ta tampendo! Tira o c**o do meu dedo! Tira o c**o do meu dedo! Tira o c**o do meu dedo! Não descon Gay君, nenor tudo sendo feio. Antes da moitaização do鈍 que tem que desinguei, Tira som o c**o yang ele cortou do meu dedo! Obrigado.